O que saia do céu, santo e caro, seja em vossa mão, venha a nós o vosso rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso carácter do Senhor, perdoai a nossa ofensa, assim como nós levamos aquele que eu pedi, não deixeis que a agitação, mais de graça final, amém. Amém, Maria, cheia em graça do povo, em que Deus é o vosso carácter, benito é o fruto do nosso Senhor Jesus, Santa Maria, meu Deus, honrai para o nosso pecador, agora na hora da nossa morte, amém. É esse clima aqui no vestiário da seleção de Januário e após essa importante vitória aqui na estreia, por um tento a zero, já emendo aqui, vou pegar o treinador Vladimir Caldeira, é Vladimir, essa estreia foi a estreia, né cara, a gente observa aí, como você falava, as dificuldades que foi para montar o time e chegar agora, mas uma vitória logo no começo, claria as ideias. É, uma vitória importante, né, porque conseguiu os pontos dentro de casa e contra um grande time, né, todo mundo que veio aqui viu que é um time bem qualificado, é um time bom, que trouxe muita dificuldade para nós, né, mas graças a Deus a gente conseguiu a vitória. O pessoal ali com o Bil também, a turma de Mirabela e outros que vieram de outras comunidades, agregaram valor ao time, né? Sim, o pessoal de lá é Binha, Bil, Biel e Pim, né, a gente já conhece, já jogou aqui pela seleção, já jogou pelo Guarani, a gente sabe da qualidade deles e está vindo a somar, né, com o pessoal de Januário para a gente conseguir essa classificação. Como você observou o apoio da torcida aqui no jogo de hoje? Apoio bom, né, a torcida não... Ah, está suado. Está suado. A torcida não reclamou, não, e ela espera a vitória, graças a Deus a vitória veio, né, e a gente espera que no próximo jogo aqui tenha mais torcedores aí torcendo pela seleção de Januário. Daqui para frente, como é que é a preparação até o próximo jogo? É, nós vamos continuar treinando, né, na semana, terça, quinta-feira, aí agora a gente entrou um pouquinho, né, com a parte física e procurar nesse tempo até o próximo jogo estar fazendo amistoso, né, para fazer alguns acertos aí no time que durante o jogo a gente teve algumas dificuldades, né, mas vamos acertar. E aí, Neto, me conta aí, quem é esse companheiro seu aí? É o filho mesmo, é o resultado? É, aqui é Rafael, né, em homenagem aí aos atacantes do Guarani, né, tem o Rafael de Mons, claro, Rafael, que é lá ali perto da Roda d'Água, né, Rafael, que é filho de Valdir, se entra avante, aí nós botamos o Rafael também, bora ver se vai virar o Rafa gol. É filho, filho. Lá tem o time, hein, cara, tem o ataque e vou ali, pegando ali o Caio, fazendo dupla ali, com certeza, esse é o clima do vestiário da seleção de Januária, venceu um tento a zero aqui nesta tarde e noite, aqui no Monumental do São Francisco. É o Dematos para o Monte Castelo Esportes.